Bem-vindos catadores, hermanas e hermanos, companheiros de luta, latino-americanos, é preciso avançar, prosseguir na lida. A gente está nesse Dia Mundial do Catador, que a gente lembra a luta desses companheiros na Colômbia, em Bogotá. Então, eu acho que é um dia para nós de reflexão, um dia de luta e um dia de alegria também. E saber que essa categoria, nós catadores de material reciclável, ela é uma categoria que hoje está sendo reconhecida no mundo inteiro. Estamos aí continuando, levantando nas nossas lutas, para que cada vez mais os catadores sejam reconhecidos e sejam protagonistas desse processo. Então, avante catadores no mundo inteiro, avante catadores, cantoneiros, enfim, todos os tipos de trabalhadores que estão nessa luta. É isso aí. E que esse dia seja gravado eternamente na nossa lembrança de muitas lutas e conquistas. Vamos todos no mundo unir essa união. Catadores e catadoras, sempre unidos mundialmente. Continuamos com a nossa luta, que ela não está e nem vai ser imposta. Continuamos lutando pelos nossos direitos e pelo direito ambiental sustentável e social de todos os catadores do mundo inteiro. É que a gente continue na luta, se organizando cada vez mais e que definitivamente sejamos reconhecidos pelo nosso trabalho, tanto na questão ambiental quanto na questão social. A política nacional, ela traz bons avanços para nós, como as prefeituras poderem contratar os catadores, a prestação de serviços, enfim, tem várias ações que essa política pode construir. Nós estamos aí com a construção dos planos de resíduos nos municípios. A questão esse ano é ter a conferência de resíduos. Então, é um ano propício. Porém, também a gente tem as preocupações nossas também nesse processo. Como nós sempre conversamos, uma delas é a questão da incineração. Nós temos muita preocupação mesmo. Sabemos que a questão da incineração é um ponto que pode acabar com tudo isso que nós estamos trabalhando, conversando, discutindo e tudo mais. Então, assim, mais uma vez publicamente também, a gente pede caridosamente para o secretário que possamos apoiar ao não incineração. Porque essa é a nossa grande preocupação. E sim, a contratação. Virou até refrão, né? Não a incineração e sim a contratação, né? As cooperativas catadores, né? Exatamente. E eu tenho certeza que esse governo, né? Que o secretário está junto com a gente nessa sinergia. Eu tenho que, mais uma vez, parabenizar, agradecer e dizer que o movimento está à disposição e vamos estar juntos nesse trabalho. Muito obrigado. Dá bom dia a todos. Obrigado.